E no próximo dia 11 de novembro, uma cooperativa de saúde de Rio Preto, em parceria com o SBT Interior, vai promover um dia de atrações voltadas à prática esportiva, bem-estar e qualidade de vida. Dentro de toda a programação, tem caminhada e também uma corrida noturna. Nós vamos mostrar agora quais os benefícios que essas práticas trazem para a nossa vida. Mas lembre-se, é preciso da orientação de um profissional. Correr ou caminhar? O que você prefere quando vai praticar essa atividade física? Caminhar. Caminhar. Por quê? Ainda não consigo correr, estou aos poucos. Correr é melhor, que gasta mais energia. Olha, eu faço os dois. Eu ando na pista de asfalto e corro na areia. Este clínico geral explica que a caminhada é uma maneira de prevenir e tratar diversas doenças, como a hipertensão, por exemplo. Já a corrida é indicada para pessoas que têm aptidão e um maior condicionamento físico. Esse tipo de atividade física é fundamental e precisa ser feita com uma certa frequência, pelo menos de duas a três vezes por semana. A caminhada, que é o início de uma atividade física, ela proporciona que vocês mantenham um desenvolvimento do seu corpo, a sua musculatura fica mais tônica, mais rígida e você tem um condicionamento físico que te proporciona benefícios, inclusive mentais, porque libera a endorfina. A endorfina é uma substância que quando a gente faz um exercício, ela é liberada e ela é o hormônio do bem-estar. E é essa sensação mesmo que muita gente relata quando corre ou caminha. Tinha muita falta de ar e agora não, agora estou bem. A mente, o corpo físico está sempre de bem-estar com a vida, vai melhorando tudo. Mas se a intenção é ser uma pessoa mais ativa e menos sedentária, a caminhada simples e leve já é o suficiente. A orientação de especialistas é que cada um saiba qual é o seu limite e que comece com calma. Não adianta também chegar no primeiro dia e querer sair correndo, que ele vai ter lesão, ele vai ter lesão de joelho, vai ter lesão de virilha. Então, tem que ter uma orientação, tem que ter um alongamento inicial, tem que ter uma orientação de um professor de educação física. É importante que cada um encontre o motivo para sair de casa, sair dessa zona de conforto do sedentarismo. Mas e quando essas atividades são feitas em academias? Também é preciso respeitar o limite de cada um. Este educador físico diz que mais do que saber até onde você pode ir com atividades, é preciso procurar ajuda de um especialista. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é dar um início gradativo. Primeiro ela começa caminhando, vai aumentando a intensidade gradativamente, para depois ela começar a correr. Aí você vai tendo os outros benefícios, combate a osteoporose, melhora a depressão e vai auxiliando o processo ainda mais do emagrecimento. Mas desde que você faz com a opinião de um profissional, porque assim você vai conseguir fazer um processo duradouro. Celso é empresário e decidiu começar na atividade física com orientação. A academia para mim, ela me trouxe assim uma renovação de vida, aumentou a minha autoestima, melhorou a minha saúde. Com isso eu fiz uma mudança na alimentação, então agregou bastante essas coisas. Para mim o que eu me sinto hoje, eu me sinto ótimo, me sinto bem. Muito bom, e se você quer participar das atividades, entra lá no nosso portal de notícias, sbtinterior.com. Ali você vai encontrar todas as informações para participar e também a programação completa.